Então fala galera, uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a Astralis vs Virtus.pro valendo pra vocês aqui a semifinal da DreamHackmasters Las Vegas 2017. Mapa de Overpass, Astralis aqui que vem com Glaive, Kiarm, Device e a trocação já aqui entrando, hein? Já o Bialy conseguiu duas cabeças, olha só, a equipe da Virtus.pro vai se defendendo muito bem aqui. Vem chegando aqui também o do Pri, continuando aqui, o avanço já vai caindo a casa inteira da Astralis, olha o VP fechando, back-closed, diz aí, os poloneses sobrando apenas os devais que já tá em mais lençóis. Ponto da equipe da EVP, 1x0 sai na frente, boa tarde, Midi. Boa tarde, boa tarde pessoal, boa tarde a todo mundo aí. Bom, o que fez ali o Taz, né? O Taz e o Bialy ali, os dois juntos, acabaram com o round, tentaram meter uma rápida ali, mas não deu a Virtus.pro, deitou, a America show, e aí, é full control, my friend. É, é sério, é a equipe da VP que vem contar as Bialy, Snacks, Pasha, Biceps, delícia de homem, hein? E o Neo, momento Kappa Pride no chat. E como não conseguiu aí o plant, a equipe da Astralis força tudo nesse round, né? Só aí, é... Eu ia falar MP9, olha só que bait, né? Tech 9, Desert Eagle e P150 nas mãos aí do Glaive, né? Que opta por comprar um pouco mais aí de utilitários, né? São três Smokes aí pra trabalhar esse round, a gente sabe aí que, pelo menos nesse mapa, com algumas Smokes você consegue fazer uma entrada sem senhora, e vai ser aqui a passagem profunda. Vem chegaram aqui o Kiarb, junto dele também tem o Glaive, o Javistole, o jogador lá no fundinho, dentro do bombsite, e já tem três jogadores da equipe da VP, com uma rotação rápida. Aqui os CTs conseguem aí já ficarem todos aí nesse bombsite, uma marcação forte, né? Enquanto isso tá esmolcado aqui a entrada do sapão, o Bialy tem a missão de fazer essa marcação, enquanto vem chegando, vem voltando aqui alguns jogadores da equipe da Astralis, hein? Já que o device já vai deixar ali a sua smoke, enquanto tem o Bialy marcando ainda, agora sim vai rolando a smoke, essa smoke vai cair na passagem também, smokado ali a parte do céu, e vai rolando a entrada agora, hein? Bugstore aqui, o Bialy já tá com a visão recuperada, enquanto jogadores vão acelerando o passo, já tem ali os jogadores bem próximos, já foi derrubado o Bialy, tenta que o Tassi deixa o spray, fica sem balas, acaba eliminado! Olha a equipe da Astralis entrando nesse bombsite! Consegue a eliminação e vai caindo aqui a casa da equipe da VP, com essa eliminação em cima do Snacks, sobrando apenas o Pasha com 17 de HP, corre Pasha, não dá mais, não dá mais! Esse round vai e vai se garantindo aí a equipe da Astralis! Vamos ver, tá disparando aqui, o Pasha vai passar, vai tentar dar pista! Entrada fulminante ali pro bombsite da BB, olha só, a Astralis empata no forçado! É, Kepp, a gente vem falando que a Astralis é o maestro do Overpass, e você vê que a Astralis tá dizendo o seguinte, a gente veio pra ficar, e no primeiro mapa onde eles puderam comprar algo mais, eles já demonstraram que eles são muito preparados taticamente, isolaram ali a B, já pegaram o Bialy, já pegaram o Niel, eles trocaram quatro ou três vezes, três no x1 ali, três contra um, perdão, pra tentar buscar aquilo, quem deu a cara na Smoke sozinho foi o Niel, depois foi o Bialy, eles foram pegando de um por um, e não teve outra, a Astralis tá mostrando pro que veio, e esse mapa eles vão tentar vir com tudo pra cima da Virtus Pro! É, e esse mapa aí tem que garantir a equipe da Astralis, se quiser ainda sobreviver no campeonato, né? O primeiro mapa já foi pra equipe da Virtus Pro, e esse aqui é o segundo mapa, agora sim a Astralis começa a colocar nos eixos as coisas como deveriam ser. Como deveriam ser não, né? Como deveriam ser pra eles, né? No caso a equipe da BB tá bem tranquila, né? Como diria nosso amigo Kaop, justamente. Justamente. E aquela piada que não quer calar, no Bigi. Qual? Bolacha ou biscoito? Eita, rapaz. Tocou no ponto muito delicado agora. Vamos ver essa passagem aqui por fora, hein? Tenta apedrar aqui o Snacks, vai tentando buscar ali, arrancar as cabeças com essa Desert Hill. Vamos ver se vai sair um que é outro aqui, hein? Ah, sem chance ali pro Snacks, já opta por voltar enquanto os jogadores estão aqui apenas, timidamente ainda, na entrada do banheiro, né? Chegando aqui o do Pri, tem o Bialy aqui, pelo esgoto, vai tentando, mas já tá cercado aqui o Bialy, hein? Tá cercado, o Zipek está com a mira ali, pode abrir, a entrada do Kierbe ali seria providencial, Kierbe não, do Pri seria providencial, mas o Bialy aí fica, tenta desviar aí, da Flash Bang e acaba eliminado. E vem chegando a equipe da Sars também, aqui pra esse bomb site da... Ah! Onde tem três jogadores fazendo a marcação, vai aparecendo agora, sai de Smoke, o Pacho já acaba se entregando, hein? Mais jogador derrubado, vai pegar de cor, olha o Dupree foi surpreendido. Não! Cadê o resto do time, guys? Deixaram o Dupree ali sozinho, mas o Kierbe já devolve em sequência, e tem o device avançado aqui, hein? Já vai tentando... Olha que bela bola em cima do Snacks, sobrando apenas o Niu, e o Niu aí sozinho, com uma das 7 ígones em mãos. Olha, se eu fosse ele, eu guardaria esse colete pro próximo round, viu, Bidi? É, o Niu precisa tentar guardar isso aí, pra investir no próximo round, porque todo cuidado é pouco, contra a Astralis no VPS. A gente viu que a Astralis, preencheu bem os espaços ali no meio, e também no fundo, na região do banheiro, e o Zip, que sozinho, ele conseguiu pegar o nosso amiguinho lá na B, que tava avançado ali na região do cimento. Então, isso gerou uma rotação da equipe da Virtus Pro inteira, eles se moveram, o Niu passou pra B, depois o outro foi chegando na base recuando, mas a galerinha da A, gerou uma movimentação mais avançada, e ali foi onde encontrou a C4, nosso amiguinho aí, e quase deu bom, mas o Kiarb já tava lá pra dar a bala na cabeça dele, e o Niu, sobrou o Niu com colete e pistola, e vai tentar a sorte agora, vai tentar uma que é outra, pra quebrar um pouquinho a grana aí. É, como diria o meu grande amigo Lucas Lory, queijo bom. Era assim, era assim que ele chamava o Kiarb. Queijo bom. Queijo bom. Vamos lá, partiu o round, round garantido pela equipe da Astralis, agora sim, vantagem no armamento total, por parte da equipe dinamarquês, em cima da Virtus Pro, hein. Apenas o Neo, que conseguiu salvar esse colete, essa Desert Eagle, resta ali, apenas uma compra tímida aí, do Snacks, uma P250, né. Mas aí, longe do ideal, pra equipe da Virtus Pro, provavelmente o próximo round aí, já vai vir um armado. Vamos ver aqui o device, vai tentando domínio do banheiro, os jogadores vão chegando, e já vai vir. Importante, Cap, a gente frisar que essa é uma padrão das Tralis, os três ali na região do banheiro, o Glaive marcando o fundo costas, e o Zipex na B. É, isso aí, já tem aqui jogador dentro, vamos precisar, já avistou, e já vai rotacionando. A rotação da Virtus Pro tá sendo um pouco rápida, eu acho assim, eles, tá certo, esse round aqui, são apenas pistolas, eles não tem vantagem alguma, né, nessas trocações, que outra do Free, mas, no round passado, você mesmo frisou, né, BG, eu acho que, esse mapa é um mapa de rotação, muito rápida, né, então, você fazer uma rotação precoce, os TRs também conseguem rotacionar muito rápido, então, isso aí pode, quem sabe aí no futuro, dar ruim, né, mas, vamos ver aqui como é que se desenrola esse round, já fica bem lesionado, e o Glaive aqui já rotacionou pro bombe sair da B, pra fazer o bombe do leite, quando tranquilo aqui, o Kiarb vai lenhando os seus jogadores, e agora sim, consegue acertar a cabeça do Biali, sobrando apenas um Snacks, irmão do Bida aí, ou Bida, pra tentar alguma coisa, vai em direção ao fundo, pra tentar buscar alguma eliminação, quem sabe aí, mas não, não teve como, ponto vai pra equipe das Trades, 3 a 1 no placar, agora sim, vem o armado da VP, como você falou, Kiarb, se o CT gira muito rápido, e o TRE tem a possibilidade de girar rápido, também, acaba entrando no bombe, o CT perde muito espaço, se ele girou precocemente, então, pra ele dar o back, vai ficar muito mais difícil, ele vai perder muito espaço, pra poder fazer isso, e essa é uma das vontades da equipe da Astralis, saber rotacionar muito o biomapa, pegar o time muito bem, do round, e ganhar espaço no mapa, então, Astralis, por enquanto, 3 a 1, vem fazendo, o trabalho Astralis, na Overpass. É, pra quem não me conhece, eu sou o Cap, e nos comentários, o BID, BID joga atualmente, pelas, Bad Beat, né? Isso. Bad Beat, eu acho que eu já narrei a Bad Beat, eu entrei recentemente, é verdade, eu acho que foi na formação antiga, eu não lembro de você lá, vamos lá, entrei recentemente, então vamos lá, 5x4, aí já sai a primeira eliminação, para a equipe da Astralis, Biali já foi aí, capturado pelos Dinamarquesa, e vai fluindo o jogo melhor, realmente aí, a desenvoltura de TR, por parte da equipe Dinamarquesa, pelo menos nesse mapa, ontem mesmo, o Nandinho falou isso, Astralis respira esse mapa, tem intimidade com o mapa, a evolução, é muito mais coesa, do que a gente viu na Nuki, né? É verdade, grande jogador também, o Nandinho do Ciclone, os melhores WPs do Brasil aí, merece o respeito, viu? Nandinho, um abraço aí, para o Nandinho, que fez comentários ontem comigo, e vamos lá, partiu aqui, vai rolar a entrada, para o Mombsite, já perde a visão, agora recebe um lotado, tem que dar a cara, já tem todo mundo, virando nele, e acaba eliminado, ótima execução das Trals, e apenas aí, um jogador eliminado, talvez nem tente aí, a equipe da Virtus Pro, retomar esse Mombsite, hein? Vamos ver se vai tentar, ali ainda por cima, disparando um pouco, mas já deu pista, dali o Pasha, e também aí, segue os mesmos caminhos, o Neo, e também o Snacks, esse aí já, o ponto se consolida, para a equipe da Astralis, hein, Vídeo? A gente viu de novo, uma rotaçãozinha, a Astralis preenchendo os espaços, né? Mais um meselho para o banheiro, a Liga, a B, e depois rotacionando para a B rápida, e já buscando, já estava 5x4, praticamente no começo do round, depois 5x3, e a Astralis caiu, para cima da B, e ali ficou difícil, para a Virtus Pro, tentar dar um back, para tentar fazer alguma coisa, e acabou que no final, morreu todo mundo aí, e quebrou bastante, a equipe da Virtus Pro, que vem aí, com 3k, 2,5, de grana, para tentar fazer alguma coisa, então, a Astralis também, lê muito bem os rounds, é isso, de você estar familiarizado com o mapa, de dar uma tranquilidade, para o capitão, ler um pouco do mapa, ler um pouco do que está acontecendo, do forçado, do estilo de jogo da Virtus Pro, e agora acredito, que vai ser uma rápida, para a B, ali da Astralis, olha o que leva melhor, esse próximo round, a equipe da, com essas, com apenas uma arma, guardada aí, por parte da equipe da VP, round passada, isso tem 3 jogadores, tentaram guardar, e agora sim, um estouro, como você mesmo, cantou a bola, vamos ver, já tem o Snacks aqui, posiciona muito bem, consegue a iluminação, tenta colecionar a cabeça ali, o Taz, mas acaba eliminado, esse momento aqui, o Snacks vai passando por cima, belo, sem mira ali em cima do device, tenta buscar ali, o Kiarm, que está escalando ali, a rampinha, chegando no redondo, e tem o Glaive já avançado, tenta que a pop flash, o Snacks vai se movimentando, já acaba caindo, o Biali, vem aqui, o Snacks ainda está no meio da smoke, o Glaive recua, mas um 3x2, isso é perigoso, tem o Pasha aqui pelas costas, o Kiarm está bem lesionado, agora vai deixando aqui uma smoke, tenta escapar, o Pasha vai, fazendo os disparos, mas sem sucesso, ali para cima do jogador, enquanto o Snacks vai tentar escapar, mas tem o jogador nas costas dele aí, que é o Zipex, que vai conseguir o Bomb Plant, fez a rotação aqui, a equipe da Astra já foi encontrada, agora sim, abre muito bem, tento, varado, não consegue, e o Snacks aqui, vai ter que eliminar o Zipex, rapidamente, vamos ver se o Pasha vai conseguir ajudar, já deu pista ali para o fundo, o Snacks aqui tem, o Kiarm pelas costas, vai chegando, vai sendo eliminado, o Pasha não consegue ajudar, e agora, somente o Pasha, Pasha sem colete ainda, ainda aqui por baixo, talvez esse round já se caminhe muito bem, para a equipe da AstraZ, fazendo o quinto ponto, né, olha só, consegue a eliminação, mas o Zipex está bem posicionado, já está lá recuado, o Pasha não tem o Kit Defuse, e vai perder nesse round, a Virtus Pro, ponto para a equipe da AstraZ, porém aí, caríssimo round, hein, é, a gente viu que o Snacks tentou, já puxar uma WP, justamente para quebrar, esse avanço na B rápido, da time da AstraZ, a AstraZ perdeu o primeiro jogo, estava 5x4, mas, deu o refrag muito rápido, ali para cima, da equipe da Virtus Pro, a gente viu uma situação de 2x2, onde o Snacks leu que a C4, estava voltando, ele ouviu, já foi para lá, mas já tinha plantado, já tinha quedado em posição, o que eles não esperavam, é o Kiabe ali nas costas, para tentar fazer o costinho, e acabou fazendo muito bem, coisa que o Kiabe, também sabe fazer aí nas tralhas, nas tralhas, na overpass, então, foi o resultado disso aí, mas a VS Pro, vem com dinheiro aí. E agora a VP veio no armado aí, são duas AWPs, tanto no Snacks, como no Pasha, e avanço no fundo, avanço no fundo, dois jogadores agressivos, a equipe da Virtus Pro, tenta interceptar, o avanço da equipe das tralhas, até agora não tinha dado combate, tão avançado, apenas o Kiabe aqui, pela posição da festa, balão, piquenique, como vocês quiserem aí, ou como vocês são, habituados a chamar, conheço ali, mais como festa, ou balão, já alguém fala balão, enquanto tem aqui o confronto, e já acaba caindo o Glaive, o Glaive foi a vítima aí, primeiro avanço, bem sucedido, por parte da equipe da Virtus Pro, consegue capitalizar uma kill, enquanto o Kiabe está avançando, está no tio aqui, vai ouvindo os jogadores, correndo pelo fundo, e o Kiabe vai tentar interceptar, mas já pegou aqui o Biali, consegue levar o primeiro, agora vai tentar pop flash, sabe que tem dois por ali, e vai chegando o terceiro também aqui, vamos ver, tenta pop flash, para cima, cega muito ali, consegue limitação em cima dos Snacks, olha o Kiabe, resolver um round para a equipe das tralhas, vai aparecendo, o Pasha consegue trazer de volta, aparece aqui, o Pasha consegue a limitação, tem em cima do Dupree, sobrando apenas o Device, esse round vai dando melhor para a equipe da VP, vamos ver o Device agora, com 30 segundos restantes, tem o jogador pelas costas dele, que é o Neo, e ele não vai esperar pelo Neo, só que o Neo está rumando para, para longe, eu pensei que ele ia tentar o flanco, mas não, vai tentando dar aquela olhada no fundo, ganha informação, agora sim, o Device vai avançando em direção do Mob Sight, e já foi encontrado, já foi encontrado, acelera para cima do Taz e acaba eliminado pelo Pasha, e o ponto vai para a equipe da VP, se defende nesse armado 5x2, é, a Virtus Pro ali, ganhou espaço, onde eles viram que a Astralis, não estava preenchendo tanto, a Astralis está preenchendo mais, banheiro, ligação e B, então vamos tentar pegar a Maquio lá no fundo, vamos tentar trabalhar um pouco nesse fundo, para a gente sair na frente, e ir no placar, e foi o que acabou fazendo a Virtus Pro, vieram no fundo, buscaram a primeira, depois voltaram, trocaram algumas skills ali no banheiro, sobrou o Nil, que deu o show de skills aí, para cima da Astralis, e esse é o interessante dos times que jogam em alto nível, eles vão buscando os espaços que não foram preenchidos, para tentar tirar a diferença, quando estão perdendo, e isso acaba resultando em algo muito bom, como resolveu aí, para a Virtus Pro, por mais que a Astralis tenha dinheiro, mas eles quebraram um pouquinho, a diferença de dinheiro, que era de 10 para 3, aí da equipe da Astralis, apesar de que, todo mundo da Virtus Pro, perdeu dinheiro, perdeu arma, então só o Nil, que vem com uma bagagem de arma, para poder dropar no próximo round. E poucos utilitários aí, na equipe da Virtus Pro, sabe da importância de granadas, bangues, principalmente incendiárias, para tentar dar aquela atrasada, nos TRs na hora da entrada, vem chegando aqui pelo fundo, tentou aqui o confronto, não consegue ambos, erra os tiros, aqui o device se movimenta, e já aborta esse avanço pelo fundo, os jogadores vão rotacionando, e vão em destino ao bomb set da B, aqui marca o Taz junto também, do Biali, e o pezinho interessante, avistou, avistou o jogador, agora vai fazendo pulo, tentava ali, o do Pri, essa marcação, mas sem sucesso, vem chegando aqui, vamos ver o Biali, tem os jogadores no Smoke, vão comer no Smoke, agora sim já caiu o primeiro, tenta o disparo, e olha só o Biali, vai conseguir sobreviver agora sim, puxar a K47, acaba eliminado pelo device, tem o Taz, já foi eliminado pelo device também, acaba caindo o segundo, mas tem o Pasha que consegue buscar o primeiro, se movimenta ainda, tenta ainda, achar o do Pri, o sem-mira encaixa no do Pri, olha só o Pasha, vai se for eliminado pelo device, sobrando apenas ainda o Neo, que vem chegando pelas costas, vem chegando, se movimenta aqui, o device deu aquela olhadinha, não achou o Neo, e vai encontrar agora, encontrou o primeiro, agora situação de X1, vai encontrar no meio da Spoken, olha só o Neo, vence o round para VP5, a 3 do placar, a gente viu boa trabalhada das trás, o device ele levando a galera na B, mas que mole que deu as trás nesse round, que deixou o Pasha, dá dois tiros, que ele jogou muito, deu dois quicks ali irados, para cima das trás, mas acabou não sendo o suficiente, para a jogada do device, ali na B, para levar o round para casa, a equipe da VSPRO tem um back, que onde foi pura skill ali, do Pasha também, para levar isso, e eles precisam contar um pouco com isso, essa skill dos jogadores, para poder ganhar, em jogos, jogos assim, em alto nível. É, e apesar de ter vencido esse round, muitas armas perdidas, né, Bid, o setup aí, está completo por parte de armas, mas utilitários, apenas o Pasha, que sobreviveu, enquanto o Pasha, que já consegue eliminação, deixa aí, com quatro jogadores, a equipe das trás, um avanço mais agressivo, do Pasha, para buscar o Glaive, ali praticamente na base, né, e vamos ver aqui, como é que se retrata, a equipe das trás, agora com quatro jogadores, tentando aí, uma abordagem, pela ligação, poucos utilitários, por parte do CT, aí, pode ser crucial, nessas entradas, né, é, com poucos utilitários, eles pretendem utilizar mais a AWP, para ir buscar as eliminações, vamos ver aqui, o Isaac está aqui na marcação, vai aparecendo agora, o Joke Arby já foi eliminado, já reduz a três jogadores, da equipe das trás, enquanto vai passando ali, vai caindo também na mira, olha o Snacks, mais uma pela bola, para cima do Device, e agora, apenas os Ipex, e o do Pry, para tentar alguma coisa. É, que nem a gente, acabei de falar, que a gente foi, buscar um pouco, quando os jogadores estão, sem muitos recursos, para poder devolver bang, para poder fazer smoke, ou molotov, para atrasar os adversários, o AWP tende, a buscar um pouco mais o jogo, então eles liberam um pouco mais o AWP, e o Snacks, sabe jogar de tudo, de AWP, agora ele fez a diferença do caramba, ganhou um round praticamente sozinho, buscando as eliminações, e, nesse round, que era importante, a vitória desse round, para os dois lados, porque é um round que vai quebrar, a grana de todo mundo, um time vai sair com tudo, e outro time vai ser muito forçado, então, a Astralis está forçadíssima, tentando para tentar fazer alguma coisa. Esse round de passado, põe na conta do Snacks, né? Põe no Snacks. O Snacks aí, conseguiu brilhar esse round de passado, trazendo a Virtus Pro agora, para a diferença de apenas um, para a Astralis, que começou melhor, mas agora, está tendo aí, adaptação por parte da equipe, polonesa da Virtus Pro. E aqui a abordagem rápida, vamos achar, ah, deita que pesca, recebe o que é outro, solta ali no Device, segura essa aí, enquanto já tem bem próximo, aqui o Posh já foi atropelado também, olha a equipe da Astralis, com muita velocidade, chegando aqui, para o vamos sair já, enquanto o Neo já elimina o Kiarm, e agora ficando no 4x3, e aqui está esse movimento, o Device já consegue aí, com a AWP coletada aí, do jogador da equipe da Virtus Pro, reduzir a 2, e tem aqui o Dupin, que tenta o confronto, mas recebe a bala ali do Neo, vai ficando agora no 3x2, tem aqui o Neo deixando uma flash, tenta aí fazer o avanço, ganhar um pouquinho de território, tem pelo fundo ali o Device, e já foi eliminado pelo Device, olha o Device, vai fazer o final, o Glaive fecha o round para Astralis, e 6x4 no placar, que bala que deu o Device, ali para cima do jogador do fundo, que entregou a AWP na mão do Device, cara, não pode, isso não pode, a AWP ficou na mão do cara mais perigoso, atrás para ter uma AWP, e aí o Glaive já acelerou, para cima do Bomb, e eles leram, que dava para acelerar, para cima dele, já que a AWP estava pegando recuado, e o banheiro não tinha ninguém, preenchendo ali de CT, não houve troca de kills, então foi um round, para Astralis muito bem nido, e deixou a AWP na mão do Device, meu amigo, é isso que acontece. Quase que a AWP chega, mas aí é a atuação desse round, e um round que teoricamente, não pode perder a equipe da Virtus Pro, eram apenas pistolinhas, agora o Keb já elimina o Biali, e apenas uma AWP ali, nas mãos do Pasha. Eu não entendi essa compra, mas beleza, já vai cair na casa da equipe da Virtus Pro, sobrando apenas dois jogadores, o Device está com a galera na mão, e vai, quase foi surpreendido ali. O Snacks deu uma piradinha inicial, mas duas AWPs aí, e é hora de guardar, né, BG? É hora de guardar, a Virtus Pro sabe que precisa desse round, porque eles não vão ter muita grana para nada, as AWPs podem fazer a diferença, porque o Pasha joga muito bem de AWP, o Snacks joga muito bem de AWP, e a gente viu que quando deixa eles soltos no mapa, eles podem causar um dano absurdo, igual já causou, acabou causando aí agora. então é importante tirar a arma e manter essas armas, para poder no próximo round tentar buscar essa diferença, preencher algum espaço que não foi preenchido ainda pela Astralis, e buscar a eliminação, para deixar na vantagem o time. Então, a Virtus Pro está precisando agora ganhar momentos no jogo, aquele round Echo da Astralis, foi um dos maiores momentos do jogo da Astralis, para poder virar esse round, e agora a gente percebeu que eles viraram já para B rápida, então está cadenciando o meu mapa, Astralis vai para A, consegue ganhar na A, consegue ganhar espaço na B, eles trabalham muito bem esse lado, a Virtus Pro está trabalhando mais na skill ali, contando com os AWPs, vai ser importante, e o Pasha acabou que não conseguiu guardar a AWP, infelizmente, acho que é triste, para a equipe da Virtus Pro. Apenas uma AWP aí, o Taz vem de CZ para esse round, né? São três M4s, e também uma AWP no Snacks, que guardou com o sucesso do round passado, passagem rápido aqui, o Beale já vence o KiArb, mas chega aqui o Dupri para fazer a troca, tem aqui o Taz, não consegue segurar, vai cair na equipe da Virtus Pro, sobrando apenas o Pasha e o Neo, hein? Vamos ver aqui, essa entrada aqui para o Monsai da B, essa Bang é horrível, horrorosa aí do Neo, hein? E a Flash. É, ensina para mim depois e recebe, pagou aí o preço Neo por essa Bang. E agora a C4 está lá atrás, a equipe da Astralis acelerou ali para a parte do esgoto, mas aí conseguiram as eliminações, a C4 vem arrumando só agora, né? Só agora, o Pasha ainda tem aqui a posição do Kuhn saída, agora sim vai recebendo, e vai tomar pressão agora nos jogadores, já conseguiu eliminar o primeiro, mas tem os impacts já prontos ali para fazer o abate, e vai ficando aí encurralado o Pasha, hein? Olha o Pasha, nove disparos na sua arma agora, se faz o reload e vai aparecendo aqui, posição difícil de tirar, levou o primeiro, quase leva o segundo, e os impacts fetch o round para a Astralis. E é algo que o Pasha poderia ter tentado guardar, ele quis acreditar meio que na skill, mas a VP vem para o eco nesse round agora. A gente vê que a Astralis ganhou muitos rounds com bomba plantada, já é o quinto round que eles ganham com bomba plantada, então isso dá a Astralis um pouco mais de tranquilidade na questão financeira, e eles estão bem de grana. E provavelmente esse round, se tudo der fluxo perfeito aí da Astralis, vai ser a Astralis, vai ser nove a quatro, e a VP precisa fechar esse round pelo menos nove a seis, porque a Astralis de CT, eles são muito perigosos. A gente sabe que a VP é um bom time, mas a TR da overpass da Virtus Pro, ela não é tão consistente quanto a da Astralis, então esse jogo pode depender muito da virada desse round, e se abrir com grande vantagem de rounds, acho que vai ficar bem difícil mesmo aí para a VP da Virtus Pro. Lembrando que esse mapa aqui é de escolha da equipe da Astralis, o primeiro mapa foi em D-Nucky, e aí foi uma solada no peito aí da Astralis, não conseguiu absolutamente nada lá, e aqui já vai fechando o round, perigoso, hein? Olha só, perigoso. Perigoso, dois jogadores eliminados, o Kiarb aí consegue fazer fila, mas aí vai conseguindo colocar C4 no chão aqui no bomb site da B, chegando aqui, o Bi já com uma AK-47 coletada, hein? Tentou achar ali os Ipex que estavam dentro do bomb site, os Ipex não fez o plant, ainda tem tempo de round, né? 55 segundos restantes, e o Dupree marcando as costas exatamente por onde o Biali vem tentar o retake. Chegando aqui, o device marcando por cima, vai disparando contra a porta ali, já vai pensando em guardar essa arma, o Biali, por que não, né? A arma seria muito interessante para o próximo round, já que se aí ele não tem o kit de fuse, e também não teria nenhuma granada para utilizar, né, Bigi? Então o ponto vai para a equipe da Astralis, 9x4 no placar, e aí a equipe da Virtus Pro vem armada para o próximo, né? E mais um round de C4 explodida, Cap, o que é muito bom para a Astralis, dá com caixa cheio, esse round, claro que a gente esperava que viesse um 9x4 já, mas a equipe da Virtus Pro precisa acordar, enquanto a equipe da Astralis sabe que uma vitória expressiva traz mais moral para o último mapa, que o último mapa vai ser bem mais parelho, mas a equipe da Virtus Pro ainda tem chance nesse mapa. É, e... Olha, esse mapa aqui é um mapa conhecido como CT, né, Bigi? O TR da Astralis está encaixando muito bem, apesar da... da VP ter esboçado aí uma reação, já começa aí, dá nas caras quem está mais familiarizado com o mapa, né? Ah, isso é verdade, mas a VP é a VP, né? A gente nunca pode descartar essa possibilidade. A VP é um problema, ela alterna aí entre atuações excelentes com atuações medonhas, né? Isso que é verdade. Olha o Pasha, consegue a primeira pesca. Consegue aí, vem aparecendo, já o Device devolve em sequência, tem o Snacks ainda marotado, hein? Vai fazendo a passagem, enquanto tem aqui o Kiarb que vai achando por ali o Neo, o Neo vai tentando recuar. Tá aparecendo agora, o Snacks aparece pelas costas, elimina aqui o Device, olha só aqui o Costinha fazendo o trabalho, hein? Enquanto isso já vem aqui, o Kiarb vai tentar o confronto com o Pasha e que bala do Kiarb! Ô, louco! O Snacks nem clicou agora. E agora é um 2x2. Tem o CT dentro do Mobbsite e o Kiarb ali sentadinho no cimento. C4 vem rumando pra esse Mobbsite saber. Vamos ver como é que vai desenrolar esse round aqui, o Kiarb vem chegando e não tem informação ali, talvez, da posição do sapão, né? Pelo menos ele deve ter dado um clear ali. O do Pry agora sim já foi achado, mas... Aí perde a trocação o Biali, soprando apenas... O Taz pra tentar alguma coisa, né? Vamos ver se o Taz... Tem a tremidinha na mira ali do Kiarb. 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 Que você falou, né? Você tacou essa tremidinha da mira, mas aí o spray encaixou e o spray bom aí funciona. Vamos lá. 9x4 no placar, o Taz aí, difícil situação de 2x1. Vem rolando aqui o reteng... Pelo sapão. Agora fica cego. Kiarb já vai encontrando ele. Muito bem, o teamplay funciona por parte das trailers e o ponto vai pra eles. 10x4 no placar. Excelente lá do TR das trailers. Kiarb está carregando, ele está jogando muito. Essa tremidinha na mira dele está sendo fenomenal, como diria nosso amigo Otávio Neto. E o Snacks foi o grande entregador, a pizza do round. Ele não poderia ter morrido ali, era um 3x2. Ele poderia muito bem ter jogado safe, jogado com o time, esperado, já que não tinha chegado plantada, não sabia pra onde seria a rotação. Eles poderiam fazer um 3x2 no back ou trocar um 2x2 entrando no bomb e ele viria depois pra tentar garantir o round. Então, a grande pizza, o pizzaiolo aí desse round, infelizmente agora foi o Snacks. Vamos ver aqui esse próximo round, décimo quinto, já jogo bom passar rápido, né? Já estamos no último round dessa primeira metade. Vamos tentar uma pop flash ali, tem dois jogadores avançados pelo fundo e vai tentar o avanço. Kiarb já tenta o primeiro aqui, consegue a liberação de scout aqui, o Neo consegue trazer de volta. Tem agora o Device também, que bala pra cima do Device! Ô, louco, Neo! Assina meu pad! Bela bala aí pra cima e conseguindo a vantagem. O Neo continua ainda de scout, vamos ver se vai tentar buscar aquela WP. O resto dos jogadores estão aqui por dentro do banheiro, sem fazer barulho, vai tentando um avanço, enquanto aqui solo, chega o Z-Packs pro bomb site da B. Esse é apenas o Lurker, por parte da equipe das trazes. Vem chegando aqui no bomb site, o bomb site tá limpo, hein? Não tem ninguém aqui. Favorável! All clear! Diz aí os jogadores da equipe das trazes. Vem chegando o Z-Packs, pode ser surpreendido ali, tem o jogador avançando ali na parte da ligação. Olha, tá bem estranho esse round, viu? O Z-Packs vem na caça dele, o Z-Packs vai voltando, tentando aí achar alguém e pode achar ali. Com o Biary, já foi eliminado, cai o Glaive também e tem o Dupree que vai aqui por cima, tentando a finalização. One tap, one tap! Consegue a eliminação em cima do Biary. Mas aí já azedou pra ele, já rola aqui uma smoke, vai tentar plantar ainda. Chega aqui o Z-Packs, consegue fechar o round pra VP 10x5 no placar, vence a equipe polonesa. Um round muito esquisito, como você falou, Cap. Foi uma coisa de louco esse round. Eles trocaram o Kills, depois dominou a B, não domina, e fica a capa de life, não volta. Foi um round muito esquisito que acabou dando bom pro Vitos Pro. Então a equipe das trazes meio que deu a louca, ele saiu fazendo, cada um fez uma coisa, depois entrou e não entrou. Então acabou não encaixando esse round pro astralis. Mas o Kiabo, como a galera tá falando aí no chat, Kiabão vem jogando muito esse round. Ele já matou 20x5, imagina o que ele vai fazer se essa partida esquentar. Provavelmente deve fazer, deve ser o jogador de stack aí, caso dê algum pepino aí pra resolver a equipe das trazes. Mas, pode falar. Nesse round passado, só pra terminar o raciocínio, esse round passado, a equipe da VP tinha uns avanços em locais incomuns, né? Você tinha o jogador ali já próximo à escada do bombeiro, né? Você tinha ali o jogador na liga, tem aí o avanço dos ipecs, tava no meio desse escar tudo bagunçado, eles conseguiram o avanço ali pro bomb site de cima, dominaram, não plantaram. Uma coisa de louco. Coisa de louco, cara. É, maluquice. Maluquice. Apenas maluquice por parte da equipe das trazes, não entendi nada, poderiam ter jogado a responsabilidade pra equipe da VP aí no retake, mas aí, isso aí já fica como águas passadas. Agora, vamos aqui pro pistol round. São cinco coletes novamente pra equipe das trazes, enquanto a Virtus Pro com três coletes e utilitários no Bialho e no Nel. Olha a trocação pelo fundo, olha só, vai cair na casa da equipe da VP. Bela defesa aqui pelo fundo, hein? Já deitaram três, sobrando snacks, e o Bialho, olha o TKzinho de boa sorte. Você vai precisar, porque vai ficar sozinho agora, já acaba caindo, olha o que é, finalizando o round pra Astralis e o ponto vai pra equipe de Dinamarquesa, 11 a 5 no placar. É, nem clicou a equipe da Virtus Pro aí, você viu que a mira da galera, o pixel que ele sai pegando já pra dar ali na cabeça, principalmente na região do fundo ali, é excepcional. A equipe da Astralis tá muito bem preenchida nesse mapa, o pistol deles foi uma coisa maravilhosa de se ver, é sempre muito bom aprender com Astralis, a jogar a overpass, até o pistol deles tem uma coisa, um toque a mais, tem aquele sazum, aquele tempero, aquela coisa mais gostosa de ver. Então, a equipe da Virtus Pro optou pra arriscar pra um mombi que não foram muito felizes ali pra fazer a jogada, e agora vai ser bem difícil, eles vão ter que jogar mais um round forçado, porque eles não plantaram a C4, tá ficando feia a coisa aí pra casa da equipe da Virtus Pro. É, esse mapa aqui, eu já tinha falado que a equipe da Astralis respira nesse mapa, respira a overpass, mapa de confiança deles, né? Só uma pergunta aí, Sazon ou Knorr? É, aí é uma pergunta como se perguntar biscoito e bolacha, difícil. Já vai rolando aqui primeira noção, o Kermit tá avançado, perde aqui na trocação, enquanto o Gleip já aparece, vem aqui o Devan, segura o spray, mas o Pasha devolve. E agora um 3x3, hein? Tentando aqui o Dupri chegar pra fazer aqui o retake, o Taz tá marotado aqui no lixo, na lixeira, tá bem lesionado ali o Pasha. Ficando na situação de 3x3, o Gleip também não tem muito HP não. Chegando aqui o Dupri, vai fazer os seus pulinhos, já foi encontrado, recebe uma bala, agora se vai tentando, tentando trocação, o Pasha face esse, e vai ficando apenas dois jogadores, tentando ainda, uma pop flash, o Gleip tá muito lento ainda, enquanto já foi derrubado os Ipex, e agora, azedou pro Gleip, hein? Sobrando apenas esse, com 7 de HP, uma 1p em mãos, nunca perdi, e vai aqui, o que que você tá fazendo, Mel? Foi eliminado, e o Taz garante o round pra equipe da VP. Vence aí no forçado, devolve aí a vantagem, e vamos para o próximo round, 11x6. A Astralis precisa ficar ligada nesse tipo de round da Vistos Pro, eles sabiam que ia ser um forçado, um forçado aí da equipe da Vistos Pro, sabe que em curta distância, eles vão querer encurtar a distância pra eles, acabaram pegando um pouco recuado ali, tomaram, alguém tomou sozinho lá na frente pra trocar um pouquinho com o Tech Nine, de perto é bem complicado, então cometeu um erro aí a equipe da Astralis, em optar por encurtar a distância ali no Bomb, e o que custou, o Bomb da Aia inteiro aí da Astralis, a plantar da Vistos Pro, e não deu chance, inclusive não conseguiu nem guardar, porque ele tentou ali, se não me engano, o Folglave tentou fazer uma jogadinha ali pra tentar defusar, e aí só que a galera da Vistos Pro é 50 anos de CS, não tem vovô do CS aí, então eles não vão deixar barato isso aí. Só o Neo que foi buscar a arma lá embaixo com a faca na mão acabou sendo surpreendido, né? 50 anos e deu uma dessas, mas aí tem muito crédito Neo. Vamos lá, tá tentando a pedrada aqui o Ki-Arm, o Ki-Arm já com 24 eliminações, hein? Tem aqui pelo fundo, olha só o confronto, mas acaba falecendo ali o Device, o Gley vai tentando encaixar as pedradas aqui, perde o pezinho, e vai tentar buscar por cima aqui o Ki-Arm, hein? Enquanto isso do Pre elimina o Snacks, olha só o round vai ficando perigoso, hein? Apenas pistolinhas pra equipe das Trades. Olha, trocar de longe com essa Desert Eagle é a pior das ideias possíveis, porque aí você corre o risco de levar essa pedrada, né, Bid? É, justamente, ainda mais com jogadores desse calibre, desse nível, né? E olha a movimentação da equipe da Vistos Pro. Vamos ver. Tem ali os jogadores chegando pra ligação, pode surpreender aqui o Bialy, mas o Bialy vem na cautela, hein? Não tem informação alguma dessa passagem, vai procurando aqui e consegue aqui ser eliminado. Dupe consegue a eliminação, mas já apareceu ali o Pacha trazendo de volta. Vim de sequência, vai aparecendo ali, busca o jogador sem saída, agora o do Con saída também tenta aqui aí fazer a passagem pra conseguir aí o Bomb Plate, soprando apenas agora o Ki-Arm que vai ter a difícil missão contra três jogadores. Não deu. Ponto pra equipe da VP, 11 a 7 no placar, BD. A equipe da Virtus Pro, você vê esse round que eles trabalharam muito bem, cada um em uma posição, buscando saber se de repente algum bait, em algum Bomb forçado, se eles iam avançar em algum dos lados. Então a gente viu Pacha no fundo, dois jogadores no banheiro, vi um na B, vi um pra ligação. O da B acabou morrendo, acabou meio que querendo entregar, mas o jogador da B deu a informação de que eles estavam espalhados, pegou a informação do fundo, baixo, então eles voltaram pra B e entraram todos juntos, o que acabou dando bom a equipe da Virtus Pro. E 11 a 7, começa aí a reagir um pouquinho a equipe polonesa, esse round aí, um eco seco por parte da equipe das Trades, né? Vamos ver aqui o que pode aprontar, um stack feito no Bomb 7 da B, porém aí os jogadores da equipe das Trades optam por distâncias mais longas, que é o recomendável mesmo. Apenas o do Pre tem aí uma uma Desert Eagle, o Glaive com uma P153, jogadores de USP, chegando aqui o do Pre. Do Pre, seu lindo! Que ontem ali! Mais um que ontem aqui no jogo, enquanto os jogadores aceleram aqui o passo, o Taz já consegue duas eliminações, bela movimentação, belas balas, e agora jogando a responsabilidade pros jogadores das Trades, hein? Vamos ver o Snacks, pegando a poção do caminhão, enquanto três jogadores ali pela base, apenas USP, P150, não tem nada a perder não, vai tentando aí, buscar aí, quem sabe um jogador que tente avançar, né? Já tentou aqui o avanço, o Glaive já foi pro chão, e agora sobrando apenas o Zipex e o Device. Muito tempo, o Zipex foi chamado de Zipnix, né? Lá na gringa. Tem muita gente que ainda chama aí de Zipnix, mas aí é pro... Os narradores ainda chamam. Chamam, chamam. É, ele... O nome dele é... Todo mundo fala Zipnix, Zipnix, mas uma vez, numa entrevista a um repórter, ele falou que o... o nome correto, a pronúncia correta é Zipex. Então a gente ia aí, chama ele de Zipex. Você também chama ele de Zipnix, Bid? É, por causa do 9, parece um... A galera começou chamando de Zipnix, mas nada é do que um é ali investido no Zipex. E a gente viu o Virtus Pro, entregou um pouquinho a B, foram trabalhar todos pra A, um round muito simples, a equipe das trox, acabou ruchando, pegando mais informação B, então foram apostas diferentes, né? E a equipe acabou entrando na A, acabou garantindo um round, por mais que dê um que é outro ali, o Dupri, mas a gente já estava bem configurado o round. Vamos lá, avançar ali dos CTs na região do parquinho, né? São três CTs agressivamente nesse ponto, enquanto o resto da equipe da Virtus Futebol está aqui avançando para o upside da B, hein? Já caiu o Dupri, que era um jogador que marcava ali do Tóxico enquanto veio aqui os Zipex tentando segurar. Vai aparecer um Taz, a bela bola em cima do Taz, consegue trazer de volta agora, deixando no 4x4, e vai chegando agora também o retake por parte da equipe das Trades. Vamos ver, tem os jogadores ali bem próximos, tentando abrir aqui a mira, o Zipex vai procurando, não consegue achar nada, tem o Snacks ali por baixo já fazendo a movimentação aqui para a parte da areia e pode chegar, esse jogador pode ser interessante, mas ali por cima fica bem encanado, agora sim vai aparecer, o Gleip já foi eliminado, aparece aqui o Device que consegue trazer de volta. E agora fica no 3x3 perigoso, não tem muito tempo a equipe das Trades, já tem ali, o jogador no redondo, já caiu o Zipex, e agora, sobrando apenas o Device e o Kiarb, o Kiarb ainda vai tentando aqui, não consegue a dimensão, o Bialy garante a kill em cima desse e vai explodir a bomba, o Bialy deu pista e o ponto var para VP, 11x9. O que começa a dar um cheirinho aí de perigo, porque é a segunda C4 plantada, é a segunda C4 que explode aí a favor da equipe da Beatles Pro, então eles estão começando a ter mais dinheiro no banco, a equipe das Trades está deficiente agora no momento de grana, apesar do Device ter salvado aí uma K, mas está começando o cheiro a virar um pouco mais para a equipe da Beatles Pro, o Kiab fez boas flashes ali, mas o jogador que estava na água acabou segurando, atrasando um pouco o back, o que deu espaço para o jogador STR administrar um pouco mais o mapa, ganhar tempo para C4, que foi o que acabou fazendo. então, as Trades podem não ganhar esse round, mas o próximo round vai ser decisivo para a economia das Trades e para um futuro empate da equipe da Beatles Pro. Começa a fazer, exercer o domínio financeiro da equipe da Beatles Pro, sabe aí a dificuldade de você manter os equipamentos por parte do CT, você é sempre mais caro, o simples é o mais caro, o incendiário é o mais caro, e principalmente aí o setup de bombas, o incendiário custa muito caro e é necessário, todo mundo sabe da importância de uma incendiária na hora de você travar um rush, e aí sem esses utilitários a equipe das Trades fica vulnerável em vários pontos, principalmente ali no rush sapão da B. É, como a gente falou, a equipe da Beatles Pro pode não ser a mais famosa nesse mapa, mas é a Virtus Pro que a gente tem que respeitar. A equipe das Trades tem como um dos seus carros-chefes, como toda grande equipe tem o seu mapa favorito, você tem a SK, por exemplo, que joga muito bem Trane, por muito tempo foi a Mirage, depois aí já passando por outros mapas também, que hoje em dia se encontra na Trane, o mapa favorito da equipe da SK. Vamos ver aqui o que abre, já recebe a balita ali do Biali, enquanto o Glaive aí consegue vencer a trocação em cima do Biali mesmo. Chegaram agora o Device, vai deixando o spray, essa K vai funcionando, vai cair na equipe da Virtus Pro, sobrando apenas dois jogadores aqui por cima o Device vai fazendo muito estrago, hein? E vai aparecendo aqui, o Dupin já consegue a dimensão, o Tassi tem a difícil missão de segurar, levou o primeiro, vai abrindo, o Dupin vem esse confronto e a Astralis ganha nesse forçado, Mid. Muito importante, muito importante, o Dupin vem com o Dupin, a gente fica com o Device, ele acabou brilhando ali no momento chave, esse era o momento da Astralis de brilhar no round, porque a equipe da Virtus Pro tem grana, eles estão bem ainda de grana, mas poderia quebrar muito a grana da Astralis nesse round, e acabou que o Kiabe, o Kiabo, o Device, e o do Free estão carregando a equipe da Astralis nas costas nesse mapa, o que é muito importante, a Astralis precisa muito do Device e da WP do Device agora para fazer a diferença, para garantir rounds mais confortáveis aí contra a equipe da Virtus Pro, porque se deixar a equipe da Virtus Pro vai tentar e vai vir com tudo, e eles estão bem preparados para isso, porque eles tem grana, tem granada, e vai ter alguma coisa aí, acredito eu, mais uma tentativa para o bombe da B. E olha, um dos perigos que a equipe da Astralis corre é de tomar um reset econômico, venceu esse round passado, perdeu o próximo, 1.400 de bônus, praticamente aí vai zerar os cofrinhos de novo, né? Vai ser muito ruim para a equipe da Astralis caso venha perder esse próximo round. 1.25 minutos restantes, bordagem tímida por parte da equipe da Virtus Pro ali para a entrada do banheiro, tem um avanço no fundo sendo feito também, a equipe da Astralis aí o device não marca enquanto esse pack já foi eliminado lá no bomb site da B. Cai também aqui o Biali em sequência pro do Pre vinga imediatamente a equipe da Astralis. Vem chegando aqui, o BP vai chegando, recebe uma bang ali, o Nel acaba tendo que recuar, e o Ki-Arb está em uma boa posição, não, a bang estoura, um pouco tarde demais, enquanto o device faz a pesca no meio do smoke. E agora um 3x3. Tem aqui o do Pre já consegue a alimentação em cima do Taza, aqui o device vai se movimentando, o Nel tenta segurar os jogadores do caminhão, o device faz mais uma pesca, agora sobrando apenas o Nel, olha o device, olha o device! E o ponto para a Astralis, 13x9, agora sim encaixou, hein? Agora sim encaixou, e a gente vê a importância do device nesse round, que é o device sob pressão, ele estava entrando bom, primeiro começou com o do Pre e o outro jogador que estava com ele na B com uma troca de kills, foi importantíssima essa troca de kills, porque se o jogador da B pega, o jogador de TR pega o CT da B e eles começam a entrar, o jogador da B ele pode segurar a rotação de um dos jogadores, e se o jogador rotacionar porque a casa lá na A está caindo, ele pode ir de costinha e pode dar muito, pode dar muito bom para a equipe da Virtus Pro, mas isso é importante porque o do Pre ele deu esse refrag, então o jogador parceiro de bomba dele morreu, ele deu o refrag, então ele segurou que no máximo fica um ali na B para tentar dar o fake, e se não me engano teve uma smoke ali que os jogadores, alguém fez da equipe da Virtus Pro errada que deixou um corredor aberto para o cara do lixo mirar fundo, então o que acabou dificultando, mas o device pegou um cara no bomba e pegou outro, só dando a cabecinha ali na direita e depois pegou mais um ali de AWP, é impressionante como o device ele sabe controlar muito bem a situação sob pressão, os jogadores estão entrando no bomba, estão smokando, estão flechando, ele espera, para a mira com calma, para no pixel, pega o primeiro, espera o time, vê a oportunidade, vê a brecha ali, pega mais um, então é excepcional a leitura de jogo do device aqui, principalmente nesse mapa e de CT nem se fala, como foi importante esse round do device ter aberto aí para a equipe da Astralis. Muito bem, mandou o device aí, né, e agora está em pausa e pé de choque, né, está em pausa e pé de choque, a equipe da Virtus Pro aí para o jogo, dá aquela esfriada, tem que conversar, são experiências suficientes, sim, mas isso aí também serve para você dar aquela esfriadinha também nos ânimos da equipe da Astralis, né. E é um round, outro round que pode ser chave para a equipe da Virtus Pro, porque é só o Dupli que tem dinheiro, ou seja, a equipe da Astralis está bem quebradinha, eles tiraram bastante arma durante o jogo, então, o que não deixa tão aberto assim a vantagem da Astralis que é de 13 a 9, mas um round onde a Virtus Pro se ganhar, pode ser até 2x da equipe da Astralis nos dois próximos rounds e a Virtus Pro precisa pelo menos plantar sequestros nesse round para tentar se manter viva, senão vai ser pegada difícil aí para a equipe da Virtus Pro. Com certeza. Dando uma olhada ali, olha o Pasha falando spray bom, my friend, né. Spray bom, my friend, é na Gamers Club, spray bom, my friend. Spray bom, é na Gamers Club, my friend. E é isso aí, guys. Tá aguardando aí a retomada, valendo vaga na final. A final que vai ser disputada hoje, horário aproximado aí por volta de 23 horas. Depois desse jogo a gente tem aí a disputa entre Sky e North. O Pidão vai narrar para vocês. Vamos lá. Vem novamente aqui o armado por parte da equipe da Virtus Pro, né. Armado não, forçado na verdade. São três da casa, uma UMP e uma Tech N9 no Pasha. É justamente que é um round bem importante da Virtus Pro ganhar. Acho que o Thales identificou isso aí, eles precisam desse round cap. E olha o pezinho aqui, esse pezinho é o mais roubado que existe atualmente. Ele vê todo mundo ali por cima na saída da ligação, só que o Thales tá bem escondidinho, o único canto que não é visível para esse pé é onde que o Thales tá. Chegando aqui. Ele pode ouvir a rotação dos jogadores no pé. Vamos ver aqui. O que leva a melhor? Um minuto e cinco restantes, a equipe da VP aqui vai, fazendo o trabalho de hold, esperando aí o erro da equipe de ir a Marquesa, né? Sempre tem esse mind game, né? No meio desse round tem essa estudada de como vai ser a abordagem, os CTs aí também não se arriscam nessa questão, né? Exatamente, é um round decisivo na cap, muito importante, então os jogadores acabam optando por jogar um pouco mais safe. Então pegando safe mesmo, só agora o Bialho vai chegando. tem o único jogador que é o Pasha pra chamar atenção lá pelo fundo, enquanto o resto aqui já tá... Nossa, que bala no Bialho! Agora está na bug aqui, o do Free fica cego, leva dois jogadores, o device busca um também e agora sobrando apenas dois, só que o Pasha eliminou o Kierbeck que tava lá em cima, mas não, a C4 ficou pela mesma, o Pasha aí coleta o M4 e talvez já não dê mais tempo pra nada e o ponto vai pra equipe da strada, esse décimo quarto round vai chegando, vai chegando pra levar pro terceiro mapa, hein? É, apostou muito bem a equipe da strada, eles acham que foi um erro do Thais, ele escutou grande movimentação ali por parte da B e acabou, eles continuaram a tática, não sei se eles passaram uma padrão onde vão finalizar pra B e dar um fake lá e finalizar pra B. Eu só sei que o Thais deu sim pra ouvir os jogadores ali no pezinho pulando, fazendo uma macacada de barulho ali, enquanto o Pasha acabou que não conseguiu dar um fake muito bom no fundo e ali o do Free tava muito bem ciente de que eles iam entrar ali na B e fez uma bang excelente, foi perfeita, acabou levando os dois jogadores, o que deixou a equipe na vantagem e já sabendo que era B tinham três jogadores na B preparados pra uma entrada. Aí acabou que a VP não conseguiu nada, então acho que falhou um pouco na comunicação a equipe da VP. Vamos lá, a VP força novamente, força novamente, são três UMPs, uma M4 aí do Pasha coletada no round passado, uma K no Thais e novamente aí uma Tech9, olha o Thais. Faz a abertura em cima do Free, consegue a vantagem aí pro round, mas o Thais ficou com 49 de HP. Ainda dá pra atirar, né? Já dava pra atirar. Ficando com um, ainda dá pra atirar. Vamos ver o pezinho, novamente o pezinho aqui do device, mas aí buscou o jogador sem sucesso ali. A equipe da VP também não tá tendo pressa, né? Tá tendo pressa, a primeira kill no avanço mais agressivo do Thais ali pra parte do cimento e agora sim, vem se encaminhando aqui pro M7 da A. Chegando aqui com a C4, o Neo, enquanto o Glaive tá fazendo aqueles pulinhos tradicionais, né? Pra tentar ganhar informação ali pelo banheiro, tá smokeado e vai chegando lentamente a equipe da Virtus Pro. Nem chegando não tá, tá parado, né? Agora sim. Esse smoke aí pros jogadores acelerarem pelo fundo. Tem aqui o Glaive que vai deixando o disparo quase em contra dos jogadores. E agora uma nova smoke, né? Uma nova smoke, mas o Pasha vai comer smoke, vai tentar passar o HE agora, vai atingir o Pasha. E o device que consegue a pesca no Thais e essa banca estoura. O Glaive fica totalmente cego, mas o Kiarm garante muito bem! Duas ervações e acaba eliminado pelo Biali. Vai chegando agora, 2x2. 20 segundos restantes. Estão se enrolando aí a equipe da VP, hein? Guardar o Monotov ali pra lixeira, os dois jogadores ali pelo banco. O Sinex tá marcando as costas, vai chegando, já encontrou primeiro os Ipex Pace, a trocação. E agora o Biali é o último jogador vivo. Os dois jogadores ali prontos pra tentar o retake, o Biali não deu a cara, os jogadores também não têm informação dele. Pode estar em qualquer lugar agora, agora sim. Vai rolando a voz, já vai encontrando os Ipex Pace, o confronto e o 15x9. 6 match points pra equipe das Trales. Que frieza nesse retake. É, ali o mais interessante de tudo foi que na B o device acabou pegando, ele sabe que sempre vai ter o na B. A equipe da V2 Pro começou com aquela padrão, o Tais ali no mesmo lugar, tentando pegar a informação, ver se alguém ia dar mole no cimento. E ali o device acabou abrindo a beira da WK e pegou o primeiro. Então ele viu que não tinha tanta movimentação ali pro lado do sapão, já viu que o pessoal da V2 Pro foi adiantando a arma, pra poder entrar, foi smocando, o Kiabe tava, não, o Kiabo, tava marotado ali de trás da parede do fundo. E acabou entrando o Zipex com duas eliminações importantíssimas e você percebe a calma dos jogadores ali das Trales. Eles param a mira, 2x1, 2x2, o Zipex pega o primeiro, param a mira, espera o BR dar mole, não dar mole. e aí começa aquele mind game, né? Mas foi um roundzão aí pra equipe das Trales muito importante. E agora 6 oportunidades pra fechar o confronto aqui, o Dupy já leva o primeiro, tenta recuar. Enquanto vem na caça aí o jogador da equipe da V2 Pro. Tentava trazer de volta o Zipex, já busca também o Pasha, vai cair na casa da V2 Pro, pode ser agora, hein? Vamos ver, o Zipex consegue alimentar o Zipex, mas o Kiabi que tentou aí fazer o avanço, agora vai tomando ali os varados, mas sem sucesso aí, não conseguiu atingir em cheio o Pasha. E tá rolando treta, viu, Cap? Rolando treta? Aí no chat do jogo aí, o Kiabi mandou o Ok Snacks da média o garoto. Essa rivalidade é boa. É boa quando fica só nisso, né? Saudável. É, rivalidade saudável, né? A gente não pode partir aí pros rages pessoais, como tem alguns simples da vida aí, né? Vamos lá. 4x3 aí, vantagem a equipe das tralhes. Enquanto vem chegar a Virtus Pro aqui pro meu site da B. Aqui quem marca de dentro é o Zipex, na cobertura, o Dupree, hein? O Dupree marcando o sapão, aqui o Zipex dá aquela olhadinha na passagem ali do cimento e vai aparecendo agora. Bela bala em cima do Biali. Agora estoura essa Bang, essa Bang era da amiga. E vai aqui tentando, né? buscar as cabeças, mas aqui já foi eliminado e o ponto vai pros rages e vamos para o terceiro mapa! e o segundo mapa! Tchau! E aí